Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui ó, com guarda-roupa atrás de mim, porque o vídeo hoje vai ser sobre desapego. Eu tô mudando o meu estilo de me vestir, tô preferindo umas coisas mais simples, mais sóbrias, e eu tenho algumas coisas ainda no meu armário, coisas de épocas assim, que marcam épocas da minha vida, coisas que não me servem demais, eu fico esperando um dia servir, enfim, tem várias coisas ali que eu preciso me livrar e não tenho coragem. Aí eu fui influenciada por uma amiga, a Giza, que é dona de um brechó, o Cherimoia, e ela falou assim, amiga, é bom fazer isso, faz, tenha coragem, faz. Então eu vou fazer hoje, e aí vou mostrando tudo pra vocês, como é que vai ser essa organização, e essa limpeza, e esse desapego nas minhas roupas. Eu já separei aqui dois sacos, que um vai pra doação, um vai pra vendas, pra mim revender. Então eu vou começar. Acho que eu vou começar então tirando tudo do armário, colocando tudo em cima da cama, e aí a partir disso eu vou separando. Então aqui tá tudo que eu tenho de roupa. Não é muita coisa, vocês podem ver, porque eu fiz duas mudanças bem próximas uma da outra, e aí a gente acaba se livrando de muita coisa. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês que eu tenho muita peça aqui no meio, que faz mais de 6, 7 anos que eu não uso, e eu ainda mantenho no armário, e peças básicas que eu preciso ter falta aqui. Então, vou começar a mexer aqui nessas peças. Ok, vamos lá. Vou começar por essa blusinha aqui, que eu vou manter, porque ela é, ó, uma corzinha neutra, manguinha assim. Eu comprei ela faz pouco tempo na Marisa, e ela é bem fininha. Então dá super certo pro clima aqui de Joinville, que não faz inverno, só faz um friozinho assim. E ela é bem básica, então ela tá bem na vibe que eu tô. Essa eu vou manter. Essa blusa aqui eu ganhei faz tempo, e eu sempre penso que eu vou usar ela, mas ela não combina mais com o meu estilo. Não combina mais comigo, eu acho ela bem bonita, mas não tem jeito de usar ela, então ela vai pra doação. Essa blusa aqui é um dilema. Eu comprei ela porque eu tinha gostado bastante, mas ela é bem esquisita. E aí eu arrumei ela aqui, a costura não ficou boa, mas eu acho que eu vou manter ela, mas eu acho que eu vou manter ela pra fazer exercício no inverno. Essa blusa aqui eu ganhei da minha mãe, então eu ainda nem usei ela, não posso doar. É uma blusa, é uma blusa, é um tricô, não faz muito meu estilo, mas vou manter porque foi presente. Essa blusinha aqui, com certeza não me serve mais isso aqui, olha o tamanhinho. Então, isso aqui eu acho que eu tenho desde 2002, anos 2000 essa blusinha aqui, é certeza, pra ver como elas duram. Ela também daria pra usar por baixo de outras ainda no inverno, mas é porque não me serve mais, mas tá bem útil pra outra pessoa, vai pra doação. Vai ser difícil achar alguma coisa pra vender, essa blusinha aqui, eu adoro usar ela como pijama, então ela fica. Aqui é o moletom meu, então ele fica. Essa saia aqui é um dilema, eu nunca consigo usar ela, mas eu gosto da ideia dela, que dá pra usar de vários modos. Não gosto muito da estampa dela, é a estampa que não me ajuda muito. Até o final do vídeo, até o final do vídeo eu vou pensar se eu vou colocar ela pra vender ou vou manter. Vou dar aqui um casaco de lãzinha, vou manter, porque quando eu vou pro Paraná eu uso bastante. Essa jaqueta jeans, eu acho que não me serve mais, então vou pôr pra vender. Ela é curtinha. Olha só, não me serve, tá aqui há mil anos. Nossa, eu adorava essa blusa. Vai pro brechó. Então essa vai pro brechó. Até porque eu preciso pegar outra pra mim. Olha, ela é muito novinha. Olha que linda. Mas não me serve mais. Venda. Esse blazer eu comprei no brechó. Há uns dois anos atrás, eu nunca usei. Porque eu não gosto da cor dele. E ele não me serve muito bem também. E por ele ser curtinho, eu não acho legal. Não sei. Acho que eu vou manter ele mais um pouco. Esse blazer não me serve mais, mas ele me acompanha por muito tempo. Eu adoro esse blazer. Nem entra mais. Eu usei muito tempo esse blazer. Vai pro brechó. Aí, aqui, a camisa jeans fica. Esse aqui vai pro brechó. Não causei. Tenho há vários anos também. Vai pro brechó. Casaco, fica. Ai, camisa pra mim é um problema. Eu sempre acho que vai... Eu adoro essa camisa aqui, mas é certeza que não me serve. Mas ela eu vou manter ainda, porque eu tenho um apego sentimental com ela. Só essa camisa ali. Só essa camisa da linha que tá muito fora. Essas transparentes aqui, eu sempre acho que vou usar... Oh, não serve. Eu adoro essa blusa aqui. Se ela me... Talvez ela ainda me sirva. Ó, ela ainda serve. Ela eu vou manter. Porque eu acho que eu ainda vou usar ela. Eu adoro ela. Ah, esse aqui eu não sei. Eu gosto tanto dele, mas eu não uso. Colete eu vou manter, colete eu vou manter, colete eu vou manter, vou manter. Colete, colete eu vou manter, colete eu vou manter, vou manter, vou manter, vai pra doação. Tchau, tchau Então pessoal, aqui tá ficando um monte do que vai ficar Aqui o que eu vou vender no brechó E aqui o que eu vou doar Então tá ficando bem separadinho Tipo essa calça aqui que eu falei Eu tenho ela desde 2015 Uma Hollister E ela é uma calça branca Destroy bem bonita Mas ela é uma 36 Então mesmo que eu entre em forma Ela não vai voltar a me servir Só que ela é uma calça muito boa Ela não é muito baixa Ela tá do lado avesso E aí eu fico guardando Guardando ela pra tentar Emagrecer e usar Nisso a calça tá aí Faz em 2014 2015 16, 17, 18, 19, 20 Faz 5 anos que essa calça tá no meu armário Sem uso Dá pra acreditar Gente, é uma roupa Foi feita pra ser usada Então se eu não uso Outra pessoa pode usar E você pensa Nossa, mas eu vou me desfazer Mas daqui a pouco você nem lembra mais Dessa peça Então Como a gente acumula né Esse vestido também Desde 2014 Eu tenho ele Eu usei só no dia do meu noivado E nunca mais usei E aí eu fico guardando ele Porque ele lembra alguma coisa Então Vou me desfazer Pode ser Ele tem uma modelagem bem bonita Então alguém vai gostar dele Esse blazer também Eu tenho ele Desde 2009 E ele é maravilhoso Me ajudou muito Me acompanhou em muita coisa Eu sempre fui aquela do blazer calça jeans Mas ele não me serve mais E ele é alongado Olha, ele é bem bonito Então Não dá mais pra mim Eu não consigo Eu tenho ele parado ali Olha que lindo Mas vou me desfazer dele Porque não Olha A modelagem dele é muito boa Mas não me serve A mesma coisa da minha jaqueta Olha, ela tá bem novinha Ela é maravilhosa Só que ela não me serve Então eu tenho duas peças aqui O blazer e a jaqueta São duas peças maravilhosas Pra ter, pra usar E elas não me servem Eu tenho as duas peças do guarda-roupa Mas, entende? Eu não tenho pra usar Porque as duas peças que eu tenho Não me servem Então não é certo isso, né? Eu tenho que trocar por outras Tenho que trocar por outras que me sirvam Que eu tenho Mas eu não posso usar Então eu tô sofrendo um pouco Por não desapegar E ficar com peça parada Do meu armário Que não me serve Porque eu gosto das peças Mas tô sem roupa pra usar Entende? Olha a cabeça da pessoa Olha Só que olha que linda a minha jaqueta Olha Mas não me serve, gente Infelizmente é a realidade Uma regatinha Tá bem tardidinha Eu acho que eu vou doar Essa regatinha aqui Eu acho que pra mim Ela já deu o que tinha que dar Vou doar Essa outra regata aqui também Não faz mais meu tipo Eu comprei lá em Minas Ela é uma regata assim Mas Acho que eu vou manter ela Pra mim malhar Essa blusa aqui Eu vou manter Eu tô mais na Na vibe assim, sabe? No tricozinho Pode ver que essa blusa É bem maior Eu ganhei no dia dos namorados Do ano passado Esse vestido eu vou manter Essa blusinha eu vou manter Vamos aqui Shorts Esse shorts É o único velhinho Que me serve Essa blusa fica Essa blusa aqui Eu vou tentar provar ela Porque eu adoro ela Mas é provável Que ela não me sirva Então deixa aqui pra provar Esse shorts Fica Essa blusa aqui Vai com certeza Pra doação Eu acho ela linda Eu ganhei Mas não me serve Nunca usei Faz dois anos Essa jaquetinha aqui Midi Eu vou provar Ela é um laranja Talvez tenha que fazer Um tie-dye nela Mas talvez ela não me sirva mais Essa blusa aqui Eu ganhei de aniversário Da minha irmã Não sei há quantos anos atrás Mas eu vou colocá-la nesse lote de venda Porque realmente ela não me serve mais Aqui a camiseta do marido Essa calça aqui É a minha calça de pijama De usar no inverno em casa Moletom Essa blusa aqui Eu não gosto dela Eu vou pôr ela pra doar Ela me lembra de quando Eu trabalhava em consultório Mas eu não gosto dela Eu tenho boas lembranças Mas eu não gosto dela Esse vestido aqui fica Porque ele ainda Consigo usar Essa blusa aqui Eu nunca usei Mas ainda fica Aqui Blusinha básica Igual aquela outra Vai pra doação Essa blusa aqui É sempre um dilema Mas vai pra doação Porque eu coloco ela E tiro E ela já tá ficando velha E não é usada Então ficou assim Não era muita coisa Que eu tinha Como eu disse Porque eu já me decidi Bastante coisa Mas aqui então Ficou um monte pra doação E aqui um monte pra venda Ficou Mais ou menos Igual pra igual Talvez ainda tire umas peças aqui E coloque pra doação E o resto ainda Ainda fica E vou provar aquelas peças ali Pra ver o que que eu ainda vou medir Então realmente aquelas peças Não me serviram Aí coloquei aqui pra doação Aquela saia também coloquei pra doação E aí no total Então eu tirei Hoje a tarde 33 peças no meu armário Então eram 36 peças Que estavam ali sem usar Vocês viram aí que algumas há anos Então vale a pena né Fazer essa faxina Agora eu vou tirar foto Das que eu vou vender Colocar nos sacos E arrumar Rearrumar O meu armário de novo Então já tirei foto de tudo E aí pra venda Eu acho que foram 6 peças E as demais foram todas pra doação Aqui ficou assim Então esse saco aqui pra doação E aqui 6 peças Pra venda Que eu já tirei foto É pouca coisa Mas lembrando que eu já tinha Desfeito Duas vezes E mesmo assim ainda ó Numa tarde Eu tirei 33 peças do meu armário 33 peças Bem paradas Então pra você ver como é importante De vez em quando fazer essa faxina né E agora eu vou organizar aqui E ainda fiquei com bastante coisa Não parece Mas aqui Tem bastante coisa De vez em quando fazer essa faxina Até a próxima E aí 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 Deitei aqui pra mexer no celular e aqui fiquei. Meu, tô de TPM, tô naquela semana, sabe? Por que que a gente fica tão mal? Fica tão desanimada, tão cansada, né? Sono, sono. Consegui guardar tudo? Meu Deus, que enrolada que eu tô, que desânimo que eu tô. Meu, inacreditável, assim, como a gente fica, né? Enfim, ó, chego tá enrolada, sem saber o que falar. Arrumei tudo, tirei, então, todas aquelas peças. Agora, vou mostrar pra vocês o que ainda restou de peça que eu ainda nunca usei no meu guarda-roupa. Que apesar de tudo isso, de eu já ter feito dois desapecos nessas duas mudanças, ter feito esse agora, ainda vai ficar coisa que eu nunca usei. Então, pra vocês verem, é muito sério essa coisa de ter o que há mais, o que não precisa, né? Ainda ficou aqui que eu nunca usei esse blazer que eu falei pra vocês, que eu vou manter ele. Eu comprei no brechó. Essa calça de linho aqui, que eu também comprei no brechó. Comprei no xerimóia. Eu ainda não usei ela, mas ela é maravilhosa. Olha a cor dela. Olha esse linho. Mas eu ainda não usei ela. Esse kimono aqui, eu usei ele em casa uma vez, por isso que eu tirei uma foto. Mas fora isso, eu também nunca usei. Também comprei em brechó. Então, três peças de brechó aqui, que eu não usei. Então, nem sempre a garantia de que você vai usar. Você tem que ver o que você realmente vai usar. E aí, aqui, essa calça, que eu nunca usei. Comprei em inverno do ano passado, eu acho. Ela é um moletom. Aí, ela é peluciadinha, assim. Só que aqui em Joinville não faz frio. Então, eu nunca usei ela ainda. Aí, ela tem, ó, o bolsinho lateral. Eu gosto bastante dela. Ela tem essa lista lateral aqui. Esse inverno, eu vou dar um jeito de usar ela. E aí, esse moletom aqui, que eu ganhei. Também, ano passado. Da Bruna. Eu acho que foi a última vez que eu fui pra Francisco Beltrão. Foi em dezembro. A Bruna me deu esse moletom aqui de gatinho. Olha a lindeza disso. Eu ainda não usei. E aí, essa outra blusa aqui, que é maravilhosa. Que é tipo um moletomzinho. Deixa eu desvirar ela pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí, ela tem a golinha V aqui. E aí, esse tecidinho dela é muito gostoso. Esse aqui também. E eu adoro ela. E aqui nas mangas, ela tem, ó, esses detalhes em pomponzinho. Dá pra acreditar nisso? Eu vou pôr ela pra lavar. Porque ela tá com cheirinho. Mas olha que maravilhosa. Você acha que eu usei algum dia na vida essa blusa? Mas olha que maravilhosa. Essa blusa é da Lu Becker. Diz que todo mundo aqui já em vídeo conhece a Lu, né? Que ela faz roupas maravilhosas. Então, está aí. Quantas peças? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças. Que eu ainda nunca usei no meu armário. Eu vou fazer uma foto agora com essa blusa branca. E aí, vou pôr ela pra lavar. Então, pessoal, aqui ficou a minha gaveta de blusinhas básicas, assim. Tem bem poucas, mas eu tenho algumas pra lavar. Então, restou só o que realmente eu uso. E aí, eu preciso repor algumas. Preciso repor umas regatinhas e umas camisetinhas. Mas aí, com o tempo, vocês vão vendo o que eu for repor. Adoro essa blusa. Aí, aqui ficou as calças. Calçadinhas, calça de malinha. Leg. Tô com bem pouca também. Tem algumas pra lavar. Acho que tem duas ou três calçadinhas lavando. Aqui ficou as bermudinhas. Bermudinha diz, bermudinha de malha. Esse vestido de malinha, assim. Eu gosto de deixar ele aqui, por enquanto. Aqui, macacão. Saia cigana. Aí, lá em cima, ficou as blusinhas de malha comprida. Uns moletonzinhos. Moletom. E aí, aqui ficou algumas coisas, né? Vestido, saia, kimono. Aqui tem vestidos, blusinhas, camisas, coletes. Aí, aqui, blazer. Bomber. Kimonos, jaqueta e casaco pesado. Tô com pouca coisa também. Agora, aqui, eu tenho que repor blazer. Tenho que repor jaqueta diz. Tenho que repor esses casaquinhos, assim. Então, esse inverno, eu ainda tenho algumas coisas pra comprar. Quero uma camisa jeans clara. Então, eu tenho várias coisas que eu tenho que repor agora aqui. E vocês vão acompanhando. Aí, aqui nessas caixas, eu guardo umas peças mais... Ó, tipo, meu vestido indiano. Aqui, calça. Minha calça de... Que é mais fácil de puxar fio. Eu guardo aqui, por enquanto. E aqui, essa bagunça dos calçados. Eu vou me desapegar também. Mas, vou arrumar quando eu comprar a sapateira e pôr aqui do lado. Aí, eu vou arrumar e mostrar tudo pra vocês. Por enquanto, vai ficar essa bagunça mesmo. Não tenho vergonha de mostrar. Eu tenho bastante coisa pra tirar daqui, ó. Não parece, mas eu tenho bastante coisa. Pra tirar desses calçados também. Mas, isso eu vou fazer em outro vídeo. Depois que eu comprar a sapateira. Mas, então, ficou assim. Ficou mais vazio. Aqui tem um moletãozinho também. Mas, tem bastante coisa. Ainda. Então, como vocês viram aí, eu vou repor bastante coisa no meu armário agora. Jaqueta jeans, blazer preto, camisa jeans, camisa branca. Camisetinhas. Eu preciso comprar várias. Mas, vocês vão acompanhando toda essa transformação aí do meu armário. Vou mostrando tudo pra vocês. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ative o sininho, que aí vocês sempre vão saber quando eu posto um vídeo novo. E dê like no vídeo. E é importante você se inscrever e ativar o sininho pra você saber. É sempre uma continuação, né? É um reality show. É sempre uma continuação do que tá acontecendo. Então, pra você não ficar perdido. É bom você acompanhar todos os vídeos. Então, até a próxima. Beijo, tchau.